Aquela rua Não é mais a mesma casa Agora é tão triste Sente falta de você E quando olho pra janela E não te vejo Sinto falta e desejo Do amor que eu perdi Sua presença satisfaz E me fascina Você é a menina Que nasceu só para mim Me lembro ainda Do bilhete carinhoso Que você me escreveu Quando eu a conheci Você dizia Que me amava e me adorava Dizia que queria Ser a minha namorada Eu aceitei Contente Então fiquei Pois você é diferente De muitas que conheci Cabelos pretos Lábios Cor de rosa Você é uma rosa Que nasceu no meu jardim Hoje eu me sento no murinho Lá da rua Onde você passava Toda hora pra me ver Desconfiada Desconfiada Com medo De seus pais Seus olhos Me olhavam Mas fingiam Não me ver E quando olho Pra janela E não te vejo Sinto falta E desejo Do amor Que eu perdi Sua presença Satisfaz E me fascina Você é a menina Que nasceu Só para mim Que nasceu E quando olho Pra janela E não te vejo Sinto falta E desejo Do amor Que eu perdi Sua presença Satisfaz E me fascina Você é a menina Que nasceu Só para mim E quando olho E quando olho Pra janela E não te vejo Sinto falta E desejo Do amor Que eu perdi Sua presença Satisfaz E me fascina Você é a menina Que nasceu Eu te vejo Sua presença E se Мих unha E se semi Eu tô Se também Eu te vejo E se Guache